Conta mais leve, clientes da Bandeirante Energia já fazem planos para aproveitar a redução na tarifa de luz. Um ventilador aqui na sala, que eu não tenho, ainda vou pôr, e a gente vai melhorando as coisas, mas eu acho que um ar-condicionado por enquanto está bom. Ao vivo, o economista comenta os impactos da nova tarifa que entra em vigor no domingo. Carga pesada, 45 quilos de cocaína e insumos para a fabricação da droga são apreendidos em laboratório do tráfico em São José dos Campos. O peso da idade, idosos gastam cerca de 15% do que ganham com remédios, revela a pesquisa do IBGE. O meu ordenado quase vai todo no remédio, na minha aposentadoria, o que ajuda é a aposentadoria do meu marido. Final duplamente difícil. Vôlei Taubaté tem que vencer jogo normal e Golden Set para conquistar o tricampeonato paulista. Ao vivo, a expectativa para a decisão de hoje contra o Sesi no ginásio do Abaeté. Derrota tripla no Mundial de Surfe. Medina, o Wigley e Filipinho perdem na terceira fase e são eliminados da etapa de Portugal. É sexta-feira, as opções de lazer para o seu fim de semana estão na nossa Agenda Cultural. Agora no Band Cidade. Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite. Hoje tem decisão no Campeonato Paulista, hein? Taubaté e Sesi medem forças agora à noite. Quem será que vai ficar com o título do estadual, Márcio? É o que todo mundo quer saber, né? Em 2014 e 2015, as equipes também se encontraram na final e o Taubaté foi campeão as duas vezes. Hoje tenta o tri. A repórter Mayara Gouveia está lá no ginásio do Abaeté e ao vivo traz as informações para a gente. Boa noite, Mayara. Boa noite. Daqui a alguns minutos começa essa grande partida. E a expectativa é muita, viu? Tanto é que os 800 ingressos que foram disponibilizados acabaram em pouquíssimas horas. E eu estou aqui do lado do Carlos, que vai assistir o jogo daqui a pouquinho. Carlos, e aí, como é que está a expectativa? A expectativa é grande, né? É, duas finais que já que teve problema de sair perdendo ou ter que reverter no Golden 7. Mas eu acho que hoje, de novo, dá a Taubaté. Ainda mais na sua casa, com casa cheia. Vamos levar mais uma vez o tri. Obrigada, Carlos. Fica aí a confiança do torcedor na equipe do Vale. Lembrando que o Taubaté, para vencer, para levar esse título pela terceira vez, precisa vencer no tempo normal e também vencer o Golden 7, que é um set extra. Isso porque, na última terça-feira, no jogo de ida contra o SESI, o Taubaté perdeu por 3-7 a 0. As equipes estão em quadra agora, estão se aquecendo, né? Para daqui a pouquinho começar esse jogo. Vai ser um duelo de gigantes, viu, Márcio Gianda? Isso porque vários atletas que ganharam a Olimpíada no Rio de Janeiro, que levaram ouro no Rio de Janeiro, fazem parte tanto do SESI quanto do Taubaté. Na parte do SESI, temos o Bruninho, temos o Lucão, o Serginho e o Douglas, e com o Taubaté, Wallace, Éder e Lucarelli. Então, vamos torcer os dedos e eu vou continuar por aqui. Você acompanha a reportagem completa amanhã, no Banho de Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. É isso aí, né, Mayara? Campeões Olímpicos hoje em lados opostos. Obrigado, boa noite. Valeu. Olha, hoje é sexta-feira, né, e moradores de 19 cidades da região têm um motivo a mais para comemorar a chegada desse final de semana. Verdade. A partir de domingo, a tarifa de energia elétrica vai cair para clientes atendidos pela Bandeirante Energia. Donas de casa e empresários já planejam o que fazer com a economia na conta de luz. Os clientes já contam as horas para a nova tarifa. A gente tem um gasto em torno de 12% a 15% do nosso custo fixo com relação às nossas despesas internas. Então, em função dessa crise que a gente está tendo de baixa de trabalho, qualquer possibilidade da gente conseguir retirar um custo de alguma coisa ajuda bastante. Geraldo, que é dono desta fábrica, gasta cerca de R$ 1.800 por mês com energia elétrica. Os setores de serralheria e usinagem são os que mais consomem. Para diminuir o custo, o empresário passou a usar lâmpadas econômicas e colocou telhas transparentes nos galpões. Com a redução de 28,64% anunciada pela Bandeirante Energia, ele já fez as contas. Vai economizar cerca de R$ 500 por mês. Vai ajudar bastante, vai abaixar em torno de uns 15% do nosso custo fixo. Isso aí tem um impacto bem grande no fechamento anual. A EDP Bandeirante informou que o principal motivo da redução foi a diminuição da tarifa da usina de Itaipu. O valor do dólar na compra de energia, que reduziu a base utilizada, também contribuiu. E além das empresas, os consumidores residenciais também serão beneficiados. Para eles, a redução é menor, chega a 19,51%. Marilsa conta que há dois anos a fatura não chegava a R$ 100,00 e hoje ela gasta mais que o dobro. Tiro que a gente não está usando da tomada, né? A televisão, à noite, a gente costuma desligar, deixar sem aquelas luzes acesas, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas é difícil o dia a dia, a correria. A dona de casa, que recentemente comprou um ar-condicionado, está animada com a economia que vai fazer. Um ventilador aqui na sala, que eu não tenho, ainda vou pôr. E a gente vai melhorando as coisas, mas eu acho que um ar-condicionado, por enquanto, está bom. Bem, mas quais são os impactos dessa redução na tarifa da conta de luz na economia de toda a região? É, para responder a essa e outras perguntas, nós recebemos aqui na bancada do Banho de Cidade, o economista Drauzio Júnior. Muito boa noite pela sua presença, muito obrigado. Obrigada, boa noite. A gente viu aí que o setor industrial foi o que mais sofreu com a crise. E essa queda de 28,64% deve dar uma injeção de ânimo no setor produtivo, essa queda na conta de luz do setor industrial. Qual que é a expectativa do senhor? Veja, toda a energia é um custo de insumo de produção. Então, ela tem um custo. E sempre que há redução de custo, é benéfico para a indústria. A produção se torna mais barata e ela pode repassar até, dependendo do valor, para o consumidor um valor a menor ou pode até mesmo ampliar a produção. E pode até gerar emprego também na indústria? Sim, dependendo do setor, se a energia tiver um impacto significativo, pode influenciar assim. A gente viu aí na reportagem essa senhora, né, dizendo que vai aproveitar a economia para gastar um pouquinho mais, ligar um pouquinho mais o ar-condicionado aí, né, principalmente no período de calor. Essa seria a recomendação? Como que o senhor analisa a gente aproveitar essa economia para também acabar gastando um pouquinho mais? Depende muito das famílias, tá? Se a família tem uma certa folga e ela já está acostumada àquele gasto e ela quiser aproveitar essa pequena economia e aplicar num aparelho de ar-condicionado, como a entrevistada disse, pode acontecer, pode fazer. Se já é um, esse valor está elevado, estava pagando atualmente elevado, essa redução ela pode aproveitar para tentar tirar uma folguinha a mais no orçamento familiar. Pois é, São Pedro também ajudou, né, mandou chuva desde o final do ano passado, acabou enchendo os reservatórios, mas na sua opinião, reduzir a tarifa não pode incentivar o consumo? A gente viu aí a mulher, ao invés de guardar o dinheiro que ela vai economizar na conta de luz, ela prefere manter mais tempo ligado ao ar-condicionado. Isso não pode gerar mais consumo de energia e, consequentemente, a gente não pode precisar de mais água nas hidrelétricas também? Sim, a teoria econômica diz, se sempre tem uma redução de valores, as pessoas tendem a gastar mais, tá? Agora, é claro que nós temos que ser responsáveis. A maioria das condições dos reservatórios não significa que nós podemos gastar. Estamos apenas no começo das estações quentes e nós não sabemos como vai ser nos próximos meses o regime de chuvas. Então, gastar demais pode nos trazer um problema posterior nas estações setas. Não é prudente gastar mais. Uma outra hipótese também com esses descontos é comprometer aí os investimentos nesse setor, em energia, justamente para evitar essa nova crise hídrica. A senhora acredita que vai comprometer esses investimentos nesse setor de energia? No caso, a empresa Bandeirante, né? As concessionárias, né? Que é a responsável por essa redução. Não, não tem essa tendência de comprometer o investimento, porque a ANEL, que é a agência repobladora, antes de ela permitir uma redução, ela faz um estudo para verificar o impacto sobre as distribuidoras. Boa parte dessa economia está vindo de dois fatores. A queda no preço da Itaipu, que serve a região, tá? Por quê? Porque a Itaipu está mais eficiente e também a desvalorização do dólar, que fez com que nós pudéssemos ter esse repasse, porque ficou mais barato comprar a energia da geradora. A empresa Bandeirante Energia diz também que a tarifa não deve subir, pelo menos até outubro do ano que vem. A senhora acredita nisso? A tendência, se eles continuarem com a mesma eficiência operacional de atualmente, eles não terão motivos. A não ser que haja algum imprevisto. Pode haver, em outubro do ano que vem, talvez até uma nova redução da tarifa? Vai depender de como será o desempenho deles e como será o desempenho da economia brasileira. Tá. Essa redução se refere à EDP Bandeirante, mas à Electro, por exemplo, que também atende cidades aqui da nossa região. Ela pode seguir esse mesmo caminho aí e também reduzir a tarifa de energia? A senhora acredita que possa incentivar também as outras concessionárias? Então, a ANEL faz um estudo, dependendo da realidade de cada empresa, de cada região, tá? Eu não sei os dados exatos da CPFL, mas provavelmente estão nas mesmas condições da Bandeirante. Se eles tiveram um desempenho favorável, como a Bandeirante teve, eu acredito que sim, eles vão também ter uma redução possível. Vamos torcer, então, né? Drauzio Júnior, economista, muito obrigado pela sua presença, e pela sua entrevista e os seus aparecimentos aqui com a gente. Uma boa noite para o senhor, um bom fim de semana. Olha, depois do intervalo, tem a previsão do tempo. Então, será que vai chover neste final de semana, Márcio? Olha, eu não quero estragar o prazer de ninguém, não, mas pode preparar o guarda-chuva, viu, gente? E você vai ver também a grande variação de preço dos remédios mais consumidos pelos idosos. A diferença chega a 200% de uma farmácia para outra. O Bande Cidade não demora, a gente volta já já, agora às 7 horas em ponto, horário de verão.